o pessoal aqui tava falando que a história do São Paulo essa semana não foi muito boa vou segurar o Thiago aqui pra ele não sair da mesa é, então, eu não queria provocar o Thiago mas a história do São Paulo essa semana não foi muito boa mas tá todo mundo falando que o Flamengo tá atropelando tá muito bem ganhando o Vélez na Argentina vocês acham que o Pedro vai pra Copa ou não? eu quero que o Pedro vá pra Copa que o Gabigol vá pra Copa, que eles sejam contratados pra Europa pra enfraquecer o Flamengo eu toço pro Vasco, eu quero que o Flamengo se ferre mas eu não consigo que o Flamengo se ferre tá difícil, né? pode deixar que o Palmeiras contratem os jogadores do Flamengo tira o Arrascaíta de lá pelo amor de Deus o Arrascaíta joga demais mas já que a gente falou de futebol, o Vasco teve a SAF aprovada recentemente, né? você que é vascaíno, o Cruzeiro teve também no começo do ano, né? com o Ronaldo, inclusive comprando a participação importante e o Cruzeiro tá arrebentando na segunda divisão deve subir, talvez faça um recorde de pontos e tal, talvez seja muito pouco tempo pra sejar o resultado disso, mas o que você acha da profissionalização do futebol? falando do Cruzeiro antes da gestão do futebol, né? da profissionalização, acho que é mais motivação do time e tal porque o Cruzeiro caiu porque falta de motivação do time o time era bom no papel quando o Cruzeiro caiu o Cruzeiro permaneceu ali porque tomou não sei quantos pontos aí de negativos, de pênalti mas permaneceu dois anos não, mas porque no primeiro ano ele tomou seis pontos esse é o segundo esse é o terceiro esse é o terceiro ano do Cruzeiro pra você ver como é que eu acompanho o futebol não, em relação a SAF, né? Sociedade por Ações Sociedade Anônima de Futebol ou Sociedade por Ações de Futebol ou A, eu não sei se é anônimo ou por ações mas o resultado final é igual quando você tem uma empresa administrando um time que vive da paixão de torcedores mas a paixão na administração ela costuma atrapalhar a paixão na arquibancada é o que move o futebol as pessoas param pra assistir dedicam tempo, audiência a isso então é uma questão emocional o futebol é emocional vive de qualquer esporte você acompanha por uma questão de emoção de uma referência que você tem e etc mas a administração desse negócio eu acho que precisa ser profissional não dá pra fazer com paixão administrar nada com paixão e assim não acho que a SAF do Cruzeiro resolveu o primeiro ano é muito mais motivação mesmo mas endereça alguns problemas e coloca o time numa condição como empresa de funcionar do processo de contratação funcionar do processo de treinamento funcionar do processo de retenção funcionar de busca de receita eficiência principalmente eficiência então torna o esporte muito mais competitivo sim você vê os clubes hoje que são competitivos no Brasil são os clubes que estão estruturados financeiramente você pegar Palmeiras seleção natural exatamente quem não consegue ter o financeiro saudável no final do dia não vai ter um time saudável você não vai conseguir pagar a gente já viu a história no Brasil não de forma consistente o time reserva do Flamengo seria titular de quase todos os times do Brasil e é isso é um time que está estruturado financeiramente é legal do futebol que os balanços são públicos então se você nunca viu o balanço do seu clube entre aí no Google e coloque que você vai ver se o seu clube é saudável financeiramente ou não e isso de fato é muito legal o lance é que vários dos clubes eles dão os balanços são públicos mas eles fazem o possível para omitir o máximo possível de informação maquiar as informações então eu já olhei alguns balanços é bem difícil de entender o que está acontecendo ali mas os números macros são públicos então pelo menos a lógica que está acontecendo no clube você consegue entender todos os clubes tem que ter lá então provavelmente no site do time tem e é só ir lá e dar uma olhada você tem jornalistas especializados que seguem só analisando só analisando o balanço de clube dando opinião sobre isso ou de uma forma majoritária isso exato exato mas isso é muito legal eu olhei o balanço do meu time lá que é a Chapecoense e ficou bastante chateado imagina eu pensei se tivesse uma SAF se eu tivesse dinheiro para comprar eu não compraria porque eu não sei o que fazer com isso aqui o negócio lá está bem difícil eu lembro que o Alberto também ele teve uma época que ele começou a analisar o balanço de diversos clubes e quando ele foi analisar o dele que eu não vou revelar aqui por princípios ele também ficou bastante chateado ele foi do Flamengo ficou o Flamengo está super organizado aqui o Palmeiras super organizado pegou o dele e ficou chato não vai dar isso aqui é só uma consequência pessoal um ativo bem administrado a longo prazo ele tende a performar melhor do que um ativo mal administrado no futebol isso se transmite em títulos vitórias etc então eu sou São Paulino não acompanho tanto mas eu confesso que quando eu olho a administração do Palmeiras e do Flamengo me parece que é bem melhor e os resultados estão aí são consequências e Tiago isso não é diferente e o Red Bull também é o Red Bull também mas isso no mundo inteiro onde eles entram e isso não é diferente para a vida pessoal de cada um porque assim os princípios no final das contas são os mesmos você gasta você tem seus gastos você tem suas receitas e você tem que administrar o que você faz com isso então assim quem acaba entrando mais em crédito gastando mais do que ganha ou não investindo porque quando você investe você passa a ter uma outra fonte de renda então você tem uma outra frente ainda te gerando mais receita então isso não é diferente para absolutamente qualquer coisa que você for discutir e vale para uma empresa também vale para a Suno assim no final das contas a gente precisa pagar os funcionários a gente precisa gerar caixa para fazer isso então seja empresa seja um clube de futebol seja uma vida pessoal assim os princípios básicos de gestão eles sempre valem um então não não eu Obrigado.